Os maiores arranha-céus têm escassos 430 metros. Será possível construí-los com o dobro do tamanho. As atuais pontes têm cerca de quilómetro e meio de comprimento. Será possível construí-las com 15 quilómetros, por exemplo, para ligar a Europa à África. Os maiores navios atuais são superpetroleiros e porta-aviões. Mas e um navio com 5 vezes esse tamanho? Impossível. Ou não? É que projetos desses já estão no estirador. Se forem construídos, constituirão proezas de engenharia de proporções históricas. Mas também põe dificuldades sem precedentes. Poderão mesmo ser construídos. Serão seguros. Aguentarão o que a natureza tem de pior. A engenharia do impossível. Hong Kong. Cidade de 7 milhões de habitantes e em rápido crescimento. Rebenta pelas costuras. No ano 2050, a população de Hong Kong terá duplicado. Onde viverá essa gente? Já outras cidades enfrentam o mesmo problema. Tóquio. Tóquio. Xangai. Nova Iorque. Jakarta. Taipé. Pequim. Bombaí. Em meados do século, estarão todas insuportavelmente sobrepovoadas. A pressão é enorme. Quer dizer, as pessoas mal se poderão mexer em cidades assim. E as cidades estão a crescer a um ritmo intenso. E se continuarem a crescer, vão ser precisas 15 novas cidades por ano. Cada uma capaz de alojar 12 milhões de pessoas. Ou seja, 15 novas Los Angeles. Todos os anos. Durante 50 anos. Só que, pura e simplesmente, já não há espaço urbano para tal alastramento. A alternativa é apenas uma. Subir. Avancemos depressa 50 anos. Esta é a estrutura artificial mais alta do planeta. A Torre do Milénio. O dobro da altura de qualquer construção anterior. 800 metros de altura. Mais de 60 mil pessoas morariam e trabalhariam aqui. Literalmente uma cidade dentro da cidade. Os arquitetos e engenheiros da Torre do Milénio pensam que é a melhor solução para a explosão demográfica vindoura. Mas seria possível construir-se uma estrutura tão grande? Custaria 10 mil milhões de dólares. Consumiria mais materiais de construção do que qualquer país conseguiria produzir. A construção levaria uma década. E quem se encarregaria de tarefa tão aparentemente impossível? Um dos principais arquitetos da Milénio é David Nelson. Seria um projeto grandioso, para não dizermos mais. E a sua concretização teria de ser um projeto mundial. Os recursos teriam de vir de todo o mundo. Europa, América, Ásia. Mas a dificuldade de concretizar um projeto tão amplo e complexo seria a sua melhor motivação. Se for construída, a Milénio terá uns espantosos 160 andares. 841 metros. Mas um projeto desta envergadura poderá ter de enfrentar muitos obstáculos logo à partida. O primeiro problema a resolver será onde construí-la. Em 2050, o mais certo será já não haver um metro quadrado livre em Hong Kong. Mas a equipa que a concebeu saiu-se com uma solução. Resolveram pôr a torre no Porto. Outro responsável pela sua concepção é Andy Miller. Se pegássemos nela e a puséssemos no meio do Porto ou no oceano, não roubaríamos espaço a ninguém. E o que também poderíamos fazer era abrir terrenos na base do edifício e começar a criar parques e todo esse tipo de coisa. Se pudesse ser construída, a Milénio acrescentaria território a Hong Kong, em vez de lhe o roubar. Mas há outro problema. Sismos. O que aconteceria há milénio se a Hong Kong fosse sacudida por um? Como resistiria uma estrutura tão grande a um sismo forte? A pergunta é fulcral. Pois construir a esta escala é território desconhecido de engenheiros e arquitetos. Um erro simples e não previsto. Poderia arredondar em fracasso catastrófico. Assim, a equipa que o concebe terá de colher os ensinamentos de séculos de engenharia para tornar o edifício seguro. Talvez as primeiras tentativas de arquitetura de grandes proporções tenham sido as pirâmides Gizé, construídas há 5 mil anos. Com os seus 153 metros de altura, esta é impressionante para a época. Mas pelos atuais padrões, as pirâmides são de certo modo impraticáveis. 40 mil operários labutaram durante décadas na colocação de 2 milhões e meio de blocos de pedra. E quando acabaram, só havia espaço para um ocupante. Morto ainda por cima. Até à década de 50 do século XIX, a situação não mudou muito. Durante esse tempo todo, os materiais de construção continuaram a ser essencialmente pedra e tijolo. E ambos tinham grandes limitações. O que sustenta os edifícios de pedra é o conjunto das suas paredes exteriores. Quanto mais alto o edifício, mais grossas as paredes tinham de ser. Pelo que 5 andares era o limite. Até que, de repente, tudo mudou. Alguém inventou o aço. Chamava-se Henry Bassmere. Em 1856, aperfeiçoou o conversor de aço de Bassmere, capaz de produzir 30 toneladas de aço de qualidade superior em meia hora. O aço era 10 vezes mais resistente que a pedra. E mais leve. Agora, os engenheiros já podiam erguer edifícios com estruturas muito resistentes e leves. Com o aço, o céu era o limite. Quer dizer, nem por isso. Faltava ainda resolver um problema. O das escadas. Mesmo que se construísse um edifício de 30 andares, quem conseguiria subir todos os degraus necessários? Felizmente, em 1853, Elisha Otis inventou o elevador hidráulico de segurança. Otis era de uma perspicácia brilhante. Sabia que os gigantes da indústria cobiçavam os andares mais elevados. Locais ideais para observarem lá do alto o que nem deuses. O mundo que estavam a conquistar. O seu elevador era a carruagem que os levaria a essas rarefeitas altitudes. Estava lançada a corrida ao céu. O primeiro arranha-céus com esqueleto de aço foi o prédio da sede da Home Insurance, uma seguradora de Chicago construída em 1885. O Flatiron de Nova York ficou pronto em 1902. Com os seus 22 andares, era o mais alto. Mas a sua forma triangular ainda atrai turistas. Em finais da década de 20, nas ruas de Manhattan, já havia pelo menos 200 prédios da mesma altura. O edifício Chrysler ficou pronto em 1930. Foi por pouco tempo o prédio mais alto do mundo. Em 1931, foi ultrapassado pelo Empire State Building. Com os seus espantosos 382 metros, tornou-se o símbolo do otimismo do século XX. sugeria que, se nos empenhássemos, nada seria impossível. E no resto do século, o contorno das cidades foi atingindo altitudes tonteantes. Até nasceu uma palavra, arranha-céus. E é claro, o despique não acaba. Atualmente, o edifício mais alto do mundo é o conjunto das Torres Petronas, em Kuala Lumpur, na Malásia. Acabado em 1997, as Torres Guias têm o feitiço de estrelas de oito pontas e 453 metros de altura, incluindo os pináculos. Porquê tentar construir cada vez mais alto? Talvez seja apenas o impulso humano de enfrentar desafios. Há um desejo natural de sair mais longe, construir mais alto, mais comprido, fazer o que desperta a imaginação. Isso pareceu-me sempre uma característica do homem. E, no entanto, por muito mais alto que subam, os arranha-céus mantêm-se antiquados. Ainda são construídos à mão. Mão, como estas. De metalúrgicos. A construção da Milénio traria operários de todo o mundo. Trabalhariam mais alto do que nunca. Estes homens trabalham num dos novos arranha-céus da cidade de Chicago. Sim, dá-me esse gancho. Depois subimos. Este género de trabalho não é para todos. Não sabemos se somos capazes antes de experimentarmos. Só umas tripas especiais chegam cá acima. Suspenso os centenas de metros acima do chão, os metalúrgicos colocam em posição vigas de cinco toneladas. E a única forma de se deslocarem aqui em cima é por estas vigas estreitas. Osso do ofício é o facto de nem todos chegarem à reforma. A qualquer altura podemos morrer, ficar feridos, incapacitados. Por que é tão perigoso? Estes operários têm de cumprir regras rigorosas. Por exemplo, a forma mais segura de se percorrer uma viga é montado nela. Mas é um incómodo. Pelo que às vezes os operários saltitam por entre elas. Poupa tempo e dores nas costas. Só que um passo em falso é voo certo para o chão. Os metalúrgicos encaixam o edifício peça a peça do chão até lá acima. Para unir em duas vigas, trepam uma coluna de quase quatro metros, cem metros acima do chão. E isso é feito sem arneios de segurança, pois lá em cima não há onde prender os ganchos. Chamam a esta manobra pendurar ferro. A maioria das pessoas pensa que os operários se limitam a cumprir o que dizem as plantas. Mas é frequente terem de tomar decisões difíceis. A sua experiência e as suas capacidades chegam a impedir que um projeto se atrase. Contornamos os erros dos engenheiros, por isso nos chamam metalúrgicos. Trabalhamos o aço de modo a ele se encaixar. Enquanto houver metalúrgicos como estes, com este brilho no trabalho, arquitetos e engenheiros continuam a construir os seus sonhos. Olho para o contorno da cidade e sei que parte dele se deve a mim. E sinto-me orgulhoso, muito orgulhoso. Estes operários agarrariam com unhas e dentes a hipótese de trabalharem num projeto tão grandioso como o da Torre do Milénio. Um prédio lindo. É bonito. Uma peça muito afinada. Do mais moderno. E a Milénio precisaria deles. De milhares deles. Só que um projeto tão complexo também haveria de exigir técnicas de construção inéditas. Aliás, os engenheiros civis já começaram a automatizar o processo de construção. Um dos sistemas mais engenhosos já em utilização é a unidade auto-elevatória, concebido pela japonesa Obayashi. Uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Esta técnica está para os arranha-céus, assim como uma linha de montagem está para os automóveis. Insere-se uma série de guindastes e elevadores robotizados numa cápsula impermeável. Os segmentos estruturais do edifício, em aço, são entregues no estaleiro de acordo com o calendário pontual. Cada peça é etiquetada de acordo com a posição final no edifício. Orientado por um programa de computador, cada conjunto de guindastes e leva as peças até ao respectivo nível. As peças são então transferidas para um segundo conjunto de guindastes que os transportam para a posição final. Com as vigas no lugar, os operários conseguem revitá-las com facilidade, na segurança de uma plataforma de apoio. quando se completa um nível, a unidade de autoelevação sobe e o processo reinicia-se. Quando o prédio fica pronto, desce-se a cápsula que se fixa lá no alto. Transforma-se na cobertura do edifício. Na Milénio, a unidade de autoelevação acabará por cobrir o cerne do edifício, os poços dos elevadores e os sistemas mecânicos. O anel exterior do edifício, onde se situam as áreas de habitação e trabalho, será construído à moda antiga, com metalúrgicos a executar os seus números no arame, 800 metros acima do porto de Hong Kong. Mas mesmo com técnicas de construção do mais moderno que há, a Torre Milénio continuará a ser um projeto muitíssimo complexo. Vai ser preciso tanto betão, aço e vidro que poderá por si só provocar rupturas de abastecimento a nível mundial. Devido à escala, a Torre Milénio poderia consumir toda a produção anual de aço do Japão. Mas isso não vai acontecer. O país ficaria sem poder construir automóveis, aparelhagens de alta fidelidade, tudo isso. Assim, os materiais entregues no estaleiro de construção teriam de vir de todas as partes do mundo. Não poderão nunca vir só de uma região. E como a Milénio seria um verdadeiro empreendimento global, a sua inauguração só poderia ser um festejo global. para os construtores da torre seria também o momento da verdade. E isso porque a concepção radical da Milénio poderia criar problemas inesperados que teriam de ser resolvidos à pressa. Aliás, já um certo número de edifícios recentemente acabados revelou uma série de efeitos perigosos, tanto na concepção como na construção. Boston, 1973. Está prestes a conclusão do mais recente arranha-céus da cidade, a torre John Hancock. Mas já um problema embaraçoso se tornou patente. As janelas caem. Um por um, os painéis de 200 kg de vidro que compõem a fachada saltam e caem à rua. Ninguém sabe porquê. Isolam-se as ruas enquanto engenheiros e técnicos se esforçam por resolver o problema. O prédio torna-se conhecido por Palácio de Contraplacado. Ao fim de muitos ensaios, descobre-se finalmente a causa do problema, defeitos na moldura das janelas. O fabricante aceita substituir os 10 mil painéis com prejuízo de milhões de dólares. Nova York, 1977. Com grande pompa inaugurado o City Corp Building. Mas menos de um ano depois, o arquiteto apercebe-se de um facto surpreendente. Para se poupar dinheiro, várias secções das estruturas de aço do edifício foram rebitadas e não soldadas, como o projeto exigia. Devido à forma invulgar do edifício, a fraqueza relativa dessas uniões significa que um furacão poderá fazê-lo ruir. Os proprietários convocam um batalhão de soldadores. Ao longo dos meses seguintes, foram feitas todas as reparações necessárias. Evita-se uma tragédia. Mas ficou claro que é tão complexa a concepção e a construção de edifícios modernos que até os melhores arquitetos e engenheiros não podem ter a certeza de pensarem em tudo. A Milénio seria mais complexa do que tudo o que já se construiu. Por isso, os construtores só saberiam se ela era segura quando estivesse pronta e terão escassa margem de erro. Nesta região do mundo, os sismos fortes arrasam cidades inteiras. Conseguirão os responsáveis da Milénio torná-la imune a tais convulsões da terra? É um problema complexo, pois em todos os edifícios, incluindo a Milénio, a segurança é apenas uma preocupação entre muitas. A Milénio não poderá ser uma fortaleza, tem de ser um lar acolhedor para muitas pessoas. O projeto antecipa 100 mil ocupantes e visitantes trabalhando ou divertindo-se dentro da torre a cada instante. A Milénio só terá êxito se se levarem essas pessoas para o edifício e garantir que gostem da experiência. Mas como fazê-lo? Para a equipa que a concebeu, o segredo está em conseguir criar-se no interior um modo de vida urbano muito rico. Se pegássemos num quilómetro quadrado de uma cidade, sete ou oito andares densamente povoados e o instalássemos verticalmente, isso seria a Torre Milénio. Um local de trabalho, de habitação, de entretenimento, de compras, de culto religioso, tudo o que se faz numa vida normal. Nelson e Miller conceberam a Torre de modo que constitua uma rede de postos de elevação e descida verticais, a que chamaram estações do céu. As estações do céu são pontos fulcrais da Torre. Delas partem a todos os níveis e elevadores de grande velocidade que só param nos níveis 30, 60, 90, sempre até ao topo. em cada estação do céu, um aglomerado de cafés, restaurantes, auditórios e lojas proporciona entretenimento. e os habitantes da Torre também dispôriam de ginásios, escolas e clínicas. O mais difícil é levar todos aonde precisam com rapidez. O que tentamos fazer neste edifício é conseguir uma alternativa ao transporte vertical de pessoas, o que é, evidentemente, a coisa mais importante. as pessoas precisam de subir eficaz e rapidamente. O que não é tão fácil como parece. Num edifício do tamanho da Millennium, se todos os elevadores parassem em todos os andares, os respectivos poços teriam de ocupar 80% da construção. Portanto, na Millennium haverá elevadores expressos que elevarão as pessoas 30 andares de cada vez. Para as estações intermédias, os passageiros tomarão elevadores secundários. Empresas como a Mitsubishi, a Wattish e a Schindler já estão a projetar os elevadores do futuro. Criaram sistemas de tecnologia de ponta com cabos mais grossos e cabines de 3 andares capazes de transportar 160 pessoas. Conceções eletromagnéticas permitem eliminar totalmente os cabos e até permitir que os elevadores se desloquem horizontalmente. A chave, é claro, está na velocidade. O que é um problema, pois os elevadores já são mais rápidos do que muita gente aguenta. Este é o Vomit Comet da NASA. um jato de passageiros especialmente adaptado que permite a futuros astronautas experimentar condições semelhantes a esta ausência de gravidade. O avião sobe a mais de 9 mil metros antes de entrar em queda livre controlada, simulando o efeito da gravidade zero. Um elevador que descesse do alto da Milénio poderia precipitar-se com velocidade suficiente para durante breves segundos produzir esse efeito. Pode parecer divertido, mas pessoas a caminho do emprego com chávenas de café quente na mão talvez não apreciassem muito tal divertimento. Por isso se mantém os elevadores a velocidades mais terrenas para que os passageiros não percam o pé. E não é a única dificuldade que a Milénio pure aos seus residentes, pois a torre faz o que fazem todos os arranha-céus. Oscila. Depois do 12º andar é fustigada pelos ventos mais fortes da Terra. Os arranha-céus precisam de oscilar para dissipar a energia dos ventos de altitude. E a forma como um edifício oscila é uma questão de concepção. Começar uma torre assim, tão alta, o mais óbvio é partirmos de uma forma retilínea, assim. Um dos problemas das torres mais elevadas é o seu desempenho perante ventos muito fortes. E esta forma de secção retangular ou quadrada é muito difícil em termos de fluxo de ar à sua volta. Cria muita turbulência. O problema das formas de secção retangular é a grande resistência que as superfícies planas oferecem ao vento. Portanto, qual será a melhor solução? Aqui na Universidade de Hong Kong, a Faculdade de Ciência e Tecnologia dispõe de um dos mais avançados túneis de vento do mundo nos seus laboratórios. até a 3 quartos da velocidade. Um dos melhores especialistas em efeitos do vento nas estruturas arquitetónicas é o Dr. Kenny Kwok. Se se construísse uma torre convencional, uma torre de secção quadrada da altura da milénio seria de esperar uma reação muito forte, sobretudo contra ventos perpendiculares às superfícies planas. um prédio de secção retangular produz remunhos em toda a extensão das suas fachadas. Turvelinhos de ar que o empurram e puxam com violência. Não, é melhor puxar-se para trás, de novo quando disser dois. Nelson ainda considerou um cilindro estrutura uniformemente arredondada de alto a baixo. O vento circula com maior facilidade em roda de um cilindro, mas o diâmetro constante provoca os seus problemas. Quando a forma é constante de alto a baixo, a força dos remoinhos acumula-se e exerce uma pressão enorme sobre o edifício. Uma forma cónica resolve o problema, pois assim o diâmetro do prédio varia com a altura. A secção da torre do milénio varia com a altura, de modo que o padrão dos turvelinhos em toda a extensão das fachadas também varia com o diâmetro do prédio. Mesmo perante ventos de 320 km por hora, a forma cónica da milénio mostra-se bastante estável. Não acontece nada. É 10 vezes menos. E não é só a forma da milénio que proporciona estabilidade. É também um dispositivo já utilizado na estabilização de arranha-céus no mundo inteiro. Um amortecedor de massa regulável. O que aqui temos é uma simulação dos efeitos de diversos amortecedores e da forma como regulam a vibração dos edifícios. de início temos duas estruturas idênticas. Verão como a oscilação leva tempo a acabar. Separar ali um instante e introduzir o amortecedor duplo de coluna líquida. A forma do recipiente e a coluna líquida são concebidas de forma que o líquido oscila com uma frequência igual à da oscilação da estrutura. portanto se a defletir verão que a estrutura com o amortecedor deixa de vibrar muito antes da que não tem amortecedor. Os amortecedores ao provocarem vibrações na direção oposta à da oscilação têm tendência para eliminar quaisquer movimentos do prédio. E não são úteis apenas quando há vento. Também são fundamentais para a estabilização durante sismos. O que temos aqui são dois prédios abalados por movimentos do solo. Consegue-se isso sem nenhum amortecimento adicional. Os dois prédios sofrem fortes vibrações. Aqui introduzo um amortecedor de batimento e vou sujeitar os dois prédios a abalo semelhante. Como veem o prédio com o amortecedor de batimento duplo sofre muito menos vibrações do que o prédio sem ele. As ondas de choque de um sismo fazem vibrar o solo com uma frequência de cerca de um ciclo por segundo. Prédios com mais ou menos dez andares repercutem essa frequência e é isso que provoca os estragos. Porque é inferior a frequência de repercussão de um prédio mais alto durante um sismo este vibra muito menos. Os engenheiros da Milénio esperam que por ser tão alta a torre nem sinta os tremores de terra. Em teoria a Milénio será um dos edifícios mais seguros de sempre. Em teoria. mas só há uma maneira de os arquitetos e engenheiros da torre o saberem. Estamos em 2052. Esta noite Hong Kong será abalada por um dos sismos mais fortes jamais registados. 8.6 na escala de Richter. A Milénio estremece mas sobrevive. Quem a concebeu provou uma coisa. Coisas que hoje parecem possíveis amanhã poderão ser realidade. Na sua maior parte os problemas de engenharia foram resolvidos. As nossas conquistas são limitadas apenas pela nossa imaginação. Aqueles que ousam sonhar são muitas vezes considerados loucos. Norman Nixon sonha em grande. Almeja construir um navio cinco vezes maior do que qualquer outro jamais construído. O nome Navio da Liberdade Se Nixon o construir o navio da Liberdade terá quilómetro e meio de comprimento e a largura de três quarteirões de uma cidade. O custo uma pechincha 11 mil milhões de dólares. O navio da Liberdade é tão grande que teria de ser construído no mar. Milhares de operários trabalhariam mais de três anos para o completar. Quando estivesse pronto pesaria quase três milhões de toneladas. Ainda ninguém tentou construir um navio desta envergadura. O sonho de Norman Nixon será impossível. E mesmo que o navio da Liberdade fosse construído há que fazer uma pergunta importante. Porquê? Porque se há de construir uma cidade flutuante. Como Nixon afirma o seu plano começou por não ter nada a ver com o navio. o que ele pretendia era criar uma comunidade privada numa ilha das Caraíbas. Começámos por criar uma ilha em Turcos e Caicos a de Caicos Leste. Intencionávamos criarem um porto livre. Mas houve eleições locais e ficámos sem a nossa ilha. Houve então algumas pessoas que sugeriram que procurássemos outra ilha e outras que construíssemos uma cidade flutuante. Mas não estávamos muito interessados no conceito de ilha flutuante. Até alguém teria a ideia de a mudarmos de país para país para todas as semanas a ancorarmos numa costa diferente. Portanto, cidade flutuante passámos a um navio. Podíamos navegar para todos os lados o que criaria um estilo de vida inédito. Um estilo de vida que ainda não existe. Nixon já não largou mais a ideia. Era uma hipótese de criar algo inteiramente novo. uma cidade no mar. Este estilo de vida dá-nos a oportunidade de trabalhar e viajar simultaneamente. De desfrutarmos de todas as comodidades de um bom nível de vida a bordo, de viajarmos continuamente. Acreditamos piamente que há mercado. Não há dúvida quanto a isso. Num seminário que durou um dia inteiro, Nixon e a sua equipa apresentaram o projeto a potenciais investidores. veio gente de todo o mundo para o ouvir. O navio da liberdade é inédito e único. Afasta-se muito de tudo o que existe. A mensagem do orador é clara. O navio da liberdade será um local fabuloso para se viver e trabalhar. Nunca mudou até hoje. Mas há outro aspecto que eles precisam de sublinhar. O navio da liberdade terá de ser lucrativo para os investidores. se não conseguirem provar que é lucrativo não conseguirão agariar os milhares de milhões necessários à sua construção. A economia dita tudo. Se não for economicamente viável estamos a perder tempo. Gostaria que analisassem muito bem tudo isto e que me dissessem o que pensam o que falta e por aí fora. Para amortizar o empreendimento a equipa calcula que o navio terá de ter 30 mil residentes. Alguns morarão em condomínios de milhões de dólares. Seria preciso um colégio particular e um hospital. O navio teria de albergar 16 mil empregados e de ter por dia pelo menos 30 mil visitantes. Precisaria de centenas de restaurantes, supermercados e armazéns de venda a retalho. E precisaria de um aeroporto para os jatos particulares e docas para iatos privados e ferryboats de turistas. Pelo que considerámos tudo isso? Calculámos a superfície necessária e arquitetámos o navio. Assim que conseguirmos a comunidade teremos um negócio economicamente viável. Também gostaríamos de instalar um centro informático. Resumindo, para ser lucrativo o navio da liberdade teria de ser grande. Muito grande. mas grande a que ponto? Ao ponto de muitos navios históricos lá caberem dentro e à vontade. O Titanic, o Queen Mary, o USS Nimitz e o superpetroleiro Yarra Viking. A envergadura do navio criou aos arquitetos problemas da credibilidade. O engenheiro da estrutura é Paul Kidwell. A maior dificuldade é acabar com a impressão de que é tão grande que é impossível construí-lo. A objeção tem razão de ser. Uma coisa é um modelo. Outra é os arquitetos do navio da liberdade terem de provar aos investidores que o navio pode ser construído. Os maiores navios do mundo são construídos aqui, em Itália. A Fincantieri é uma empresa que recorre à tecnologia de ponta para criar os navios de cruzeiro mais deslumbrantes do mundo. Mas o processo é incrivelmente caro. E isso porque grande parte do navio tem de ser feita por medida. os navios atuais são os guios que nem longas cunhas para cortarem a água com facilidade. E as peças curvas de aço que os compõem não podem ser encomendadas por catálogo. Têm de ser fabricadas. Uma por uma. A seguir e para formarem as secções modulares do navio têm de ser soldadas umas às outras por robôs que custam milhões de dólares. A seguir essas secções são içadas colocadas no local previsto e fixadas. A montagem final decorre em doca seca. Uma vez completa a doca seca é alagada e o navio flutua até ao mar. Os atuais métodos de construção naval foram aperfeiçoados ao longo de séculos mas de nada servem a Norman Nixon e ao seu navio da liberdade. Custam demasiado caro. calculámos o valor do metro quadrado que teríamos de vender e chegámos aos 112 dólares. A esse preço não seria economicamente viável. O preço de construção do navio da liberdade seria tão elevado que ninguém teria dinheiro para lá viver. Nixon precisava de descobrir um meio mais económico de o fazer. Abandonou por isso o tradicional método de construção naval e virou-se para outros objetos flutuantes de grandes proporções. O maior objeto flutuante do mundo não é um navio é um aeroporto. O mega aeroporto flutuante do Japão está atualmente ancorado na Baía de Tóquio. Tem mais de quilómetro e meio de comprimento e excede os 60 metros de largura. O conceito que está na base do mega aeroporto é surpreendentemente simples. Uma barca gigantesca composta por centenas de caixas pressurizadas de aço. As caixas são soldadas umas às outras de modo a formarem uma plataforma enorme rebocada até à posição prevista e firmemente ancorada ao fundo oceânico. Porque o mega aeroporto é apenas composto por chapas de aço. A sua construção não foi cara. Facto que chamou a atenção de Nixon. Mudámos completamente de filosofia. Em vez de adotarmos a filosofia subjacente à atual construção naval, segundo a qual se concebe individualmente cada peça consulta o fim e o local que se destina, decidimos recorrer a vigas pré-fabricadas e por aí fora. É que o aço é mesmo barato. Nixon quis saber se conseguiria construir um navio destes com peças pré-fabricadas. Se conseguisse, eliminaria o custo de trabalhar o aço e os custos de construção cairiam de forma espetacular. Para nós foi ótimo. Em vez de 112 dólares por metro quadrado, passou a custar-nos 37. Apercebemos de que estávamos perante algo economicamente viável. Recorrendo a partes pré-fabricadas mais económicas, o navio da liberdade talvez seja mesmo viável. Mas haviam-se não. Tanto aço tornaria o navio da liberdade pesadíssimo e seria tão grande que não cabaria em nenhuma doca seca do mundo durante a construção. Teria de ser montado na água. Mas onde? O local eleito foi um país da América Central. As Honduras. Há uma baía estupenda a detrurrilho nas Honduras. Mais de 6 quilómetros de águas protegidas e muito pouco tráfego naval. É um local excelente e não muito longe dos Estados Unidos, onde fica a sede da nossa equipa de engenharia. Este será o primeiro conjunto de carris que colocaremos aqui no centro para que os módulos possam deslizar. e acrescentaremos carris aqui e outros aqui mais tarde. Portanto, construímos a base do navio em secções de 9 a 12 metros de comprimento e fazemos deslizar as secções para dentro de água até obtermos a base do navio. A enorme base do Liberdade será composta por mais de 600 células de aço com 18 metros de largura, 36 de comprimento e 8 andares de altura. O projeto consumiria enormes quantidades de todos os materiais. O navio vai pesar cerca de 3 milhões de toneladas. Como vamos utilizar enormes quantidades de aço, o mais certo é termos de o ir comprar a 4 ou 5 países. Outro produto que vamos utilizar em grande quantidade são tabicos. Durante 2 anos seremos os maiores compradores mundiais de tabicos. Teremos várias fábricas de alcatifas a trabalhar para nós. Talvez tenhamos de as comprar a 25 ou 30 países. a partir de a construção Na verdade, para garantir um fluxo interrupto de materiais durante a construção, Nixon talvez tenha de montar fábricas próprias. Mas há uma parte do navio que Nixon não encontrará, pré-fabricada. Os motores do Liberdade serão do mais moderno que há. parecem mais motores de avião a jato do que de navio. Revelam a que ponto evoluiu a arte de marear desde a Arca de Noé. Povos marítimos antigos como os gregos e os romanos aproveitavam o vento como força propulsora dos navios, o que durante séculos foi suficiente. Mas depois deu-se uma descoberta que mudou a navegação para sempre. A máquina a vapor. Em 1807, Robert Felton construiu o primeiro navio a vapor. Doze anos depois, o primeiro transatlântico atravessou o oceano e as viagens por mar nunca mais foram as mesmas. Mamutos do século XX, como o Queen Mary, e o Queen Elizabeth tinham capacidade para navegar noite e dia à velocidade de 20 nors graças a potentes e eficazes turbinas a vapor. A energia nuclear só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Demasiado cara para os navios da Marinha Mercante, só grandes navios da Marinha de Guerra adotaram e ainda utilizam. Atualmente, praticamente todos os navios da Marinha Mercante utilizam enormes motores a gás óleo, com hélice sem parafuso. A tecnologia é fiável, mas tem as suas desvantagens. Os motores ocupam imenso espaço no porão dos navios e as hélices são fixas, o que torna um navio difícil de pilotar. mas o navio da Liberdade vai mudar isso. Vai utilizar um sistema de propulsão inédito, composto por centenas de motores elétricos pequenos, cada um montado no seu flutuador. Os flutuadores reduzem o espaço reservado aos motores no porão do navio e uma vez que podem rodar 360 graus, o navio pode virar para qualquer direção. O comandante poderá pilotá-lo através de um computador e de um joystick. Cada motor terá 30 mil cavalos e custará mais de 5 milhões de dólares. Mas mesmo com 100 motores, o navio da Liberdade será um dos mais lentos devido ao peso de 3 milhões de toneladas. Mas a Norman Nixon não preocupa a velocidade. No nosso caso, a velocidade não é muito importante. Damos voltas ao mundo, mas uma viagem de circunnavegação levar-nos há dois anos. Não temos pressa de chegar a lá de novo. Quem quiser construir um navio de cruzeiro não poderá adotar a nossa filosofia ou um navio de carga, mas a nós satisfaz-nos. E satisfaz porque o navio da Liberdade não precisa de velocidade. Dará lentamente voltas ao mundo e sempre a cerca de 12 milhas da costa. Portanto, poderá ser visitado diariamente por ferries. Mas o Liberdade atravessará oceanos pelo que terá de aguentar as piores condições climatéricas. Estamos no ano 2010 e o navio da Liberdade está em grandes apuros. No Pacífico, uma aeromoto de grau 8 provocou uma onda que avança em todas as direções a 900 km por hora. Uma onda mortífera que navio nenhum consegue vencer. Sobretudo, o pesado navio da Liberdade que está no pior local possível, nas águas relativamente baixas da costa canadiana, a poucas centenas de quilómetros do epicentro do sismo. No mar alto, a onda do marmoto é praticamente invisível a olho nu, pois o seu enorme volume espalha-se por uma área vastíssima. Mas quando se aproxima de terra, o fundo oceânico obriga a onda a erguer-se, com resultados devastadores. Este tipo de onda, tsunami, destrói comunidades costeiras inteiras. Um dos piores tsunamis da história atingiu a ilha japonesa de Okushiri em 12 de julho de 1993. Formou-se a partir de um sismo de grau 7,8 na escala de Richter, com o epicentro ao largo da costa. Há séculos que o Japão sofre os efeitos devastadores destas ondas. Aliás, tsunami é uma palavra japonesa que significa onda no porto. A muralha de água chega a atingir mais de 30 metros de altura. em Okushiri ficaram destruídos 400 lares. Morreram 200 pessoas. Condutas de gás quebradas provocaram um incêndio devastador que durou grande parte da noite. num piscar de olhos a fúria da natureza reduziu a ilha às cúmbros. Ao navio da liberdade acabou de chegar um alerta pelo rádio e o comandante reage imediatamente. Estamos em rota de colisão. sabe o que tem a fazer para salvar o navio da tragédia iminente. Só que poderá não ter tempo suficiente. O comandante tem de tirar o navio da liberdade de águas rasas e levá-lo para o mar alto onde o tsunami não fará tantos estragos. Mas a velocidade máxima do liberdade é de 10 nós e a onda da morte avança a 900 km por hora. O liberdade aguentará a colisão? Ninguém sabe. Pois o navio é demasiado grande para ser posto à prova. Muitas concepções navais inéditas são ensaiadas aqui no Surface Warfare Center da Marinha dos Estados Unidos em Maryland. Este tanque de ondas, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, consegue sujeitar navios de todas as formas que se pode imaginar a tempestades artificiais reguladas com precisão. O melhor que se pode desejar é ensaiar aqui o modelo do navio em condições que nunca sujeitaríamos um navio real. Fazê-lo com um navio a sério seria errado. Toda a gente morreria. Estas ondas poderão não parecer grande coisa, mas este tanque é capaz de produzi-las com a força das de um furacão. Sensores no modelo registram os dados relativos à oscilação e ao balanço, bem como à torção e empenamento do casco. Numa cabine de comando suspensa, os operadores conseguem fazer centenas de ensaios com ondas de tamanhos diferentes. Dados que, depois de recolhidos, serão analisados. Conseguimos observar a operacionalidade do modelo, quer dizer, se cumpre bem a sua missão no oceano. Podemos observá-lo em risco de emburcar-se, analisar o enjolo, acelerações laterais que poderão ser o resultado de alguma coisa que caiu o borde afora porque o navio balançou demasiado pressa. Os conhecimentos adquiridos em ensaios destes são fundamentais para os arquitetos navais. A mais ligeira alteração do peso ou da forma pode ser a diferença entre um navio capaz de navegar e outro que se afunda que nem um prego. 250 A ação das ondas pode fazer com que o navio vibre longitudinalmente. E o navio tem de aguentar essa vibração. sou pena de se vergar e partir. Qual o nosso rumo? 215? Sim. Então siga abrando até aos 10 nós. Já desacelerei. Muito bem, experimentemos o navio da liberdade, Brad. Hoje vão tentar analisar o navio da liberdade através de um modelo computorizado. só que as dimensões do navio são tão grandes que o computador não as reconhece. Não vai dar. A estimativa de movimento lateral do navio peca demasiado por excesso porque ele não tem tanto calado como o dos navios a que estamos habituados. Nem numas instalações de primeira categoria como estas se consegue para a prova o navio da liberdade. é um problema que Nixon terá de resolver. Vê? Isto vai ser um casinho de três andares. É a propriedade mais valiosa a bordo. Se não conseguir convencer os céticos o navio da liberdade não passará de um sonho. Sempre que alguém propõe fazer uma coisa nunca antes feita há quem diga que é impossível. Se toda a gente concordasse connosco alguém já o teria feito. E alguém já fez. Há quase 86 anos que o arquiteto Jacques Fresco concebe cidades do futuro. As estruturas de Fresco derivam todas de uma forma simples. que em rapaz o fascinou. Quando tinha aí uns 12 anos dava a olhar para uma embreagem em cima de uma mesa e vi nela às cidades do futuro. Penso que todas as invenções se baseiam em experiências dessas. Não nascem do nada. Fresco pensa que a civilização vê-se e é obrigada a colonizar o mar se a terra se a terra se tornar inabitável. A terra só tem espaço para um certo número de pessoas. E se a população exceder a capacidade da terra vamos ter de nos mudar para o mar e construir nele as cidades. Fresco passou dezenas de anos no seu ateliê na Florida a desenhar pormenorizadamente cidades oceânicas do futuro. Também construiu protótipos continuamente experimentando materiais novos. Até vive num deles. Fresco até gizou planos de transporte de estruturas para o mar. serão construídas em secções modulares montadas em terra por robôs e depois rebocadas para o seu destino. Outras estruturas serão feitas de materiais de tecnologia de ponta conhecidos por metais com memória. Os metais com memória podem ser distorcidos, torcidos, deformados. Mas quando depois se sujeita um metal a determinada temperatura, ele regressa à forma original. Portanto, prédios construídos com metais com memória podem ser comprimidos até se tornarem cubos de dimensões reduzidas. São depois rebocados e devolvidos à forma original já no destino. E quase instantaneamente vemos um edifício erguer-se diante dos nossos olhos e sem um único operário humano. A visão de Fresco vai além da arquitetura. Encara as suas cidades como fomento de valores humanistas. Sinto que o ambiente molda os nossos valores, as pessoas que conhecemos, aquelas com as quais nos identificamos. O que motivará as pessoas no futuro? um mundo sem guerra, sem ódio, sem intolerância, sem preconceito. O futuro deverá alargar um convite a todos, pois todos enfrentarão as dificuldades. Mas os atuais problemas do navio da liberdade são mais imediatos. na ponte, o comandante acelera ao máximo os motores do liberdade. Tem de alcançar a segurança de águas profundas, onde a mortífera tsunami não pode destruir o seu navio. Mas ainda tem sob o navio escassos 30 metros de água e a onda avança a 900 km por hora. parece que o liberdade vai mesmo ser posto à prova. O comandante vigia os ecrãs enquanto tripulação e passageiros se preparam para o embate. O liberdade sobreviverá ou o sonho de Norman Nixon estará prestes a transformar-se em 3 milhões de toneladas de sucata no fundo do mar. O navio é fortemente abalado abalado mas resiste. O liberdade passou o exame desta vez. Cidades flutuantes como o navio da liberdade poderão tornar-se irresistíveis àqueles que sonham em grande e podem pagar. Outro tipo de cidades flutuantes como as de Fresco poderão constituir soluções mais ao alcance de países que enfrentam problemas de explosão demográfica. Embora as duas pareçam atualmente fantasia, o facto é que em toda a parte há visionários a engendrar o impossível. Há centenas de milhões de anos que os continentes europeu e africano se têm vindo a separar. Mas na década de 80, os engenheiros começaram a sonhar com a união dos dois continentes através de uma ponte que ligasse Marrocos e o norte da África a Gibraltar no sul da Europa. Mais especificamente, a Espanha. Assim poderia fazer uma viagem de automóvel da Suécia à África. É possível uma ponte sobre um rio, mas não sobre um oceano, para unir em vez de separar. Os chineses construíram a Grande Muralha para os separar. Agora vão construir-se pontes para unir as pessoas. Seria possível uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar teria de ser pelo menos três vezes mais alta, quatro vezes mais comprida e seis vezes mais pesada que qualquer ponte jamais construída. A pergunta se será possível a ponte de Gibraltar é feita de tempos a tempos. Uma pergunta perfeitamente válida, pois nunca se construiu outra igual. E a única forma de provar que é possível é construí-la. Os engenheiros queriam pôr a ponte no local mais lógico, onde o Estreito é mais estreito. Mas tal significaria uma ponte de 15 km sobre alto mar, mais comprida do que a maior ponte do mundo. E haveria outro problema. As águas aqui têm 800 metros de profundidade. Quer dizer, os pilares da ponte teriam de ter o dobro da altura do maior arranha-céus do mundo. e mesmo que pudessem ser construídos, poderiam criar um dos comunal problemas de segurança. É difícil pilotar os superpatroleiros que atravessam o Estreito. E se um deles colidisse com um dos pilares, seria uma grande tragédia. assim sendo, a ponte de Gibraltar parecia um sonho impossível. Até que um excepcional construtor de pontes observou o fundo oceânico. Ele reparou numa coisa que escapara a todos os outros, um planalto submarino, mesmo a meio do Estreito. Isto é, o pilar central da ponte, o mais alto, só precisava de ter 420 metros, o que é perfeitamente praticável. O homem que se saiu com essa ideia é um dos maiores construtores de pontos do mundo. Na década de 20, emigrou da China para os Estados Unidos e levava consigo um sonho na bagagem. Em termos humanos, aquilo que me ocorre é excepcional. E quando vim para a América, adquiri os conhecimentos técnicos suficientes. Sei como montar tudo e tornar isto realidade. A concepção de Lina era engenhosa. A ponte teria três torres assentes em outros tantos pilares. A distância da torre central às laterais seria só 5 quilómetros, com mais 2 quilómetros destas à costa. O engenheiro Mark Ketchum deu um parecer relativo à concepção da ponte. Um dos aspectos mais notáveis do T.I. Lynn é a capacidade para raciocinar a uma escala enorme. Uma escala que nunca o assustou. que nunca o assustou. Música Música A CIDADE NO BRASIL Há sul e cabos do que a maior ponta do mundo. É a King Kong das Pontes. Se se instalasse a Ponta Gibraltar em Nova York, começaria em Brooklyn e acabaria em Nova Jersey, depois de passar por Manhattan. A construção de pontes é difícil, pois é executada dentro de água. A primeira parte da construção seria particularmente difícil. Três pilares debaixo de água, cada um tão alto e largo como o arranha-céus. Os pilares começariam por ser caixões ocos de betão, como este. Teriam de ser construídos em terra e depois rebocados para o destino. Os pilares seriam colocados em posição com o auxílio de satélites da rede de posicionamento global. A seguir, encheiam-se de água para se afundarem. Este pilar de uma ponte na Dinamarca foi colocado a 20 cm do local previsto, mas só tinha 25 metros de altura. O pilar central da Ponta Gibraltar seria 18 vezes maior. Poderia ser instalado com precisão? A resposta poderá estar nas plataformas de exploração de petróleo do Mar do Norte. Assentam em pilares de mais de 300 metros de comprimento, quase à altura do pilar central da Ponta Gibraltar. Os pilares das plataformas de exploração de petróleo, tal como os das pontes, são montados em terra e só depois submersos. Mas manobrar um pilar de betão do tamanho de um arranha-céus em 300 metros de águas com correntes fortes seria extremamente perigoso. Em 1979, implodiu o pilar de uma plataforma de petróleo que estava a ser colocado no Mar do Norte. Provocou um marmoto de grau 3 na escala de Richter. Se tivesse sido no estreito de Gibraltar, as consequências teriam sido catastróficas. Mesmo que os engenheiros conseguissem construir os pilares da ponte, teriam a seguir de enfrentar a enorme dificuldade da construção das torres, o sistema de cabos e o tabuleiro da ponte. O tamanho e o peso da ponte de Gibraltar tornam crucial a escolha do sistema de cabos adequado. Os engenheiros consideraram várias soluções clássicas. Esta foi uma delas. A ponte Golden Gate de São Francisco é uma ponte suspensa. Significa que o tabuleiro da ponte está suspenso por enormes cabos de aço, sustentados por duas torres. Os cabos transferem o peso da ponte para as duas torres. A ponte tem mais de 1 km e 600 metros. Também a sua construção foi considerada impossível, mas representa uma pequena fração da ponte de Gibraltar proposta. Os cabos principais de uma ponte suspensa são um elemento crucial. A ponte suspensa da Storbalt, na Dinamarca, é uma das maiores do mundo. Com os seus 250 metros de altura, é a construção mais alta da Dinamarca e tem 1,6 km de comprimento. Perto de cada extremidade da ponta, sob o tabuleiro, encontram-se estruturas maciças, conhecidas por blocos de fixação. Blocos que se afundam até 12 metros. São os blocos que fixam os cabos e os mantêm tensos. Cada cabo principal é um conjunto de 18.600 arames, agrupados em 37 tranças. A ponta de cada trança forma uma presilha em volta de uma cavilha de fixação, em aço. Forma-se assim uma presilha de fixação contínua, de uma extremidade da ponta à outra. Só um quarto dos arames é que suporta de facto a ponte. Outro quarto aguenta o peso do tráfego. A outra metade dos arames constitui uma reserva de segurança. Cada arame tem um diâmetro inferior a 6 mm, mas é de aço muito resistente. Suporta o peso de um caminhão de carga com 3,5 toneladas. É preciso manutenção rigorosa para os cabos manterem a resistência. O engenheiro Peter Sleska explica como isso é feito dentro de um bloco de fixação. O elemento mais importante a considerar na manutenção dos cabos é evitar a corrosão. Portanto, parte desta câmara é desumidificada para manter a umidade a um nível inferior ao que provoca a corrosão do aço. A obra começou pelo fabrico dos cabos principais em julho de 1996. Foi feito com um aparelho especial chamado roda de fiar. É uma espécie de linha de carro elétrico que atravessa a ponte com arames. Este género de trabalho é um perigoso número de equilíbrio. Foi preciso construir uma passagem temporária entre as duas torres. Dezenas de metros acima da água, os operários enfiaram presilhas de arame num cabo que pesou 9.500 toneladas quando ficou completo. A roda de fiar transportava oito tranças de arame de cada vez desde um bloco de fixação até o outro do lado de lá da ponte passando por cima das torres. Os arames eram assentes lado a lado. Não podiam sobrepor-se ou torcer-se. Depois de a roda de fiar fazer mais de 2.000 passagens os cabos eram comprimidos de modo a formar um cabo que era envolto em arame de aço e pintado com uma tinta especial. Os operários levaram mais de 4 meses com dias de 18 horas 7 dias por semana a completar os dois cabos principais da ponte. usaram o arame suficiente para dar quase 3 voltas ao mundo. Mas os cabos da ponta Gibraltar exigiriam 10 vezes essa quantidade de arame. Para os engenheiros da ponta Gibraltar uma ponte suspensa ficou assim fora de questão. Os cabos seriam tão compridos e pesados que talvez fosse impossível mantê-los tensos. Poderiam dar de si e provocar o abatimento da ponte. Portanto, os engenheiros da ponta Gibraltar tiveram de se virar para outro tipo de sistema de suporte. Uma ponte de esteios. Numa ponte de esteios os cabos ligam o tabuleiro diretamente às torres e não a um bloco de fixação como nas pontes suspensas. Aqui na Georgia em breve estará pronta uma ponte de esteios sob o rio Brunswick. Custou 65 milhões de dólares. Substitui uma ponte mais antiga demasiado baixa para os navios passarem. O tráfico naval para enquanto a secção central da ponte se eleva para deixar passar as embarcações. Uma vez que em média passam 20 embarcações por dia o tempo de espera é demasiado. o tabuleiro da nova ponte de esteios vai ficar 60 metros acima da água pelo que os barcos e automóveis poderão circular sem interrupções. Numa ponte de esteios o tabuleiro faz parte do sistema que mantém a ponte de pé por isso tem de ser construído com imenso cuidado. Para construírem o tabuleiro os operários têm de estender uma grelha de barras de aço sobre a qual despejam um betão da composição especial. A construção deste tabuleiro já dura há mais de um ano. Os operários têm de prestar uma atenção especial às torres. Se avançarem demasiado o tabuleiro numa direção o desequilíbrio provocado poderá acarretar a sua queda. Hoje o construtor e o responsável pelo projeto da ponte levam a cabo uma inspeção. Erguer-se-ão 140 metros acima da água. Aqui têm a melhor vista de toda a obra. Aquela sombra é muito interessante. Os esteios e o tabuleiro. Depois de pronta a ponta de esteios do rio Brunswick será uma das maiores dos Estados Unidos. Mas atravessa apenas 800 metros de água. A extensão da ponta Gibraltar será 18 vezes maior e as suas torres serão quase 7 vezes mais altas. Para o engenheiro chefe da ponta Brunswick não há comparação entre as duas pontes. Se puséssemos a de Gibraltar mesmo ao lado desta ponte esta quase não se veria. Mas a enorme extensão da ponta Gibraltar tornaria impraticável a exclusiva utilização de esteios. O tabuleiro de 15 km exigiria tantos cabos que as torres de suporte teriam de ter mais de 1,5 km de altura. É por isso que a maior ponte de esteios do mundo a de Tatara no Japão apenas atravessa 1,5 km de água. Portanto a ponta Gibraltar também não poderá ser desteios. Alguns engenheiros sugeriram que a simples ideia de uma ponte em Gibraltar é um erro. Propuseram em alternativa um túnel submarino semelhante ao de 38 km que une a Inglaterra e a França. O túnel teria uma grande vantagem menos manutenção. Uma ponte exige imensa. Os cabos da pontina marquesa da Storbelt estão constantemente a ser verificados e pintados. e depois também há as lâmpadas elétricas 9.192 que têm de ser substituídas à mão. As equipas têm três homens. Todos adoramos o trabalho a não ser quando chove ou está muito vento. então temos problemas. Só a manutenção da ponta Gibraltar seria imensa. Mas um túnel também tem problemas específicos. Por ele só poderiam passar comboios elétricos. Seria impossível extrair os gases dos escapos dos automóveis em um túnel com mais de 15 km. portanto a ponta acabou por ser a melhor opção. Mas teria de ter uma concepção inovadora que aliasse as melhores características de uma ponte de esteios às de uma ponte suspensa. Assim sendo, cada torre teria de suportar 800 metros de tabuleiro através de esteios. O resto do tabuleiro seria suportado por cabos de suspensão. esta concepção híbrida inclui outra inovação. Na parte da ponte que é suportada por esteios, estes não se ligam diretamente ao tabuleiro, mas às escoras diagonais que partem da base das torres. Só que até agora nunca se construíram escoras diagonais tão grandes e alguns engenheiros duvidam de que tal seja possível. As escoras diagonais seriam pesadíssimas e isso torná-las-ia um elemento muito ineficaz e dispendioso da ponte. E uma concepção dessas, nunca posta à prova, atravessaria uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. A altura espetacular das torres da ponte também constituiria um grande risco para os operários que as construíssem. para perigo, já basta trabalhar 60 metros acima das águas do tranquilo rio Brunswick. Se me concentrar no que estou a fazer, consigo acabar o trabalho sem sequer pensar em cair. Os operários que construíssem as torres da ponta Gibraltar com 900 metros de altura ficariam muitíssimo vulneráveis ao vento, uma das maiores ameaças a qualquer ponte. O engenheiro Brian West explica. Num dia como este, o vento está fraco, entre 16 e 20 km por hora ao nível do tabuleiro. Mas a 900 metros de altura, o vento varia entre 120 e 130 km por hora, o que cerceia imenso a nossa capacidade de construção. A ponta Gibraltar seria açoitada por ventos ciclónicos, vindos do Atlântico e tempestades de areia do deserto Saara. Para aguentar tais ventos, a ponta Gibraltar como qualquer outra, terá de oscilar. O que estamos a ver é uma simulação dos movimentos da ponte atingida por ventos de 240 km por hora. para se tornarem visíveis as oscilações da ponta, foi tudo ampliado 10 vezes. A ponte revela de facto alguma torção no tabuleiro suspenso. Mas mostra-se estável durante este forte vendaval. para resistir ao vento, uma ponte tem de oscilar, mas não demasiado. É perfeitamente possível conceber uma estrutura suficientemente resistente para se manter de pé, mas que oscila demais ao vento ou por causa do tráfego, tornando-se assim demasiado desagradável para as pessoas a utilizarem. Foi o que aconteceu com a Ponte do Milénio em Londres. A primeira travessia do Tamisa dos últimos 100 anos foi inaugurada com a imensa pompa em junho de 2000. Mas as pessoas aperceberam-se imediatamente as vibrações da ponte. Ponte que começou a oscilar quando as pessoas tentaram equilibrar-se. foram os movimentos das pessoas que provocaram as oscilações da ponte. Ampliaram as vibrações iniciais da ponte até as transformarem numa oscilação dramática. Um pouco como alguém que se levanta num bote pequeno. Ao fim de poucos dias, a ponte teve de ser encerrada. O exército conhece bem o perigo que representa atravessar as pontes mais simples. Quando tropas atravessam uma ponte, recebem ordens para não o fazer a passo certo. Se o fizerem, os passos ritmados podem fazer uma ponte oscilar ao ponto de cair. No que toca aos perigos causados por ventos fortes, os construtores de pontes nunca se esquecem de uma catástrofe famosa. Estreito de Puget, estado de Washington, 1 de julho de 1940. Inauguração da ponte dos estreitos de Tacoma, obra que custou 6 milhões de dólares. Desde o princípio que ao vento a ponte é o espetáculo. Acorreram turistas para se divertirem com as ondas de uma ponte a que puseram a alcunha de Jertigalupante. Quatro meses depois, o vento atingiu 60 km por hora e a ponte atingiu o ponto da rotura. Sozinho na ponte, um jornalista a cobrir o acontecimento escapou por um tris. mas existe outro risco além do vento que poria em risco a ponte de Gibraltar, o seu próprio peso. As torres da ponte teriam de suportar quase 4 milhões de toneladas, sem contar com o tráfego automóvel. Felizmente, vão surgindo tecnologias que ajudarão os engenheiros a aliviar a carga das torres. Uma delas construiria um tabuleiro de 22 km num material surpreendente. Vidro Isto é um novelo de fibra de vidro, composto por milhares de filamentos. É tecido em tiar gigantescos, de modo a formar peças inteiras. O tecido é depois colado a painéis de espuma leve, formando placas. A seguir, uma série de placas dessas são sobrepostas e passam por uma máquina de costura especial. As camadas de espuma e fibra de vidro passam então pela máquina de costura, que as cose com centenas de pontos de estrutura cruzada. São estes que conferem a rigidez ao painel e consequente resistência. O painel está pronto para a fase final. No vácuo, injeta-se no núcleo de espuma uma resina especial. A resina afinal é uma cola que é muito flexível e que confere ao conjunto uma resistência muito maior do que a do próprio vidro. Enseia-se nesta máquina a resistência do painel. A carga é de 5.000 kg, 7.500 kg, 10.000 kg, 12.500 kg, aproximámonos da rotura. Rotura aos 13.600 kg. A fibra de vidro será 5 vezes mais resistente que o aço. A sua flexibilidade permite-lhe não rachar como as estruturas de betão. Uma súbita colisão num tabuleiro de betão provoca a sua rotura e abatimento. É uma violência. E também muito rápido. Num tabuleiro de fibra e vidro existem milhões e milhões de fibras destas pelo que parte apenas uma de cada vez, feixe a feixe. Uma colisão súbita provoca apenas uma rotura localizada. Nunca a estrutura no seu conjunto será afetada. Os painéis de fibra de vidro foram ensaiados com todo o rigor nesta ponte de uma base aérea do Ohio. Os painéis foram cobertos de asfalto, pelo que aponte parece igual às outras, mas revelou-se muito mais durável. Os engenheiros escolhem a fibra de vidro para as suas pontes, também pelas grandes vantagens no campo da manutenção. Calcula-se que uma ponte de fibra de vidro passa a durar de 80 a 100 anos. E o tempo que se poupa na construção seria enorme. Os painéis de fibra de vidro poderão ser a invenção que transformará em realidade o sonho da ponte de chebraltar com uma enorme redução de custos. Se a ponte fosse mesmo construída e passasse a fazer parte de uma rede global de autostradas que ligasse todos os continentes, o mundo tornaria-se-ia mais pacífico? Talvez. Mas, infelizmente, as superpontes também são focos de possíveis supercatástrofes. de 10 em 10 minutos passam o navio pelo estreito de Gibraltar. Só que não existem regras. Polícias de trânsito, nenhuma autoridade portuária. Se um superpetroleiro de 500 mil toneladas embatesse num dos pilares que suporta a ponte, seria uma tragédia. O pilar central seria o mais vulnerável, por ser o mais alto. Na base, a superfície da sua secção seria igual à de um campo de futebol. Os pilares da maior parte das pontes grandes são protegidos por pequenas ilhas artificiais. Dessa forma, um navio desgovernado encalha antes de bater no pilar. Mas em Gibraltar, essa solução não pode ser adotada. No caso da travessia de Gibraltar, as profundidades são tão grandes que não permitem a construção de ilhas artificiais de roda dos pilares. Mais uma vez, referimos-nos a centenas de metros de profundidade. Construir uma ilha seria inédito e impraticável. Pelo que os engenheiros terão de inventar outro tipo de proteção, um anel de amortecedores submarinos. Uma concepção inovadora que nunca foi posta à prova, mas na ponta de Gibraltar se eluía imediatamente. Nunca se consegue prever um problema de navegação, uma varia de motor, uma perda de comando do navio. Tudo coisas que podem acontecer e levar um navio a embater contra a torre. Relativamente à situação em Gibraltar, a profundidade das águas de roda das torres principais facilita esse tipo de colisões. Portanto, é uma possibilidade. Estamos no ano 2040. Uma família espanhola regressa de Tangens, onde passou o dia nos bazares. O que nenhum dos seus membros sabe é que se avariou o sistema hidráulico de um gigantesco superpetroleiro a duas milhas de distância. Transporta mais de dois milhões de barris de crudo. O comandante perdeu o domínio do navio que agora se transformou num torpedo de milhões de toneladas, rumo à direita ao pilar central. De volta ao carro, a grande preocupação da família é chegarem a casa a tempo de jantar. Mas se o petroleiro embater no pilar, terão muito mais com o que se preocupar. A ponte ruirá? Quantos milhares de vidas se poderão perder? Na casa das máquinas, a tripulação põe o navio em marcha à ré. Mas o superpetroleiro precisa de quatro milhas para se mobilizar. Depende tudo do sistema de amortecedores submarinos. Conseguirá aguentar um embate de 150 mil toneladas? parece que sim. O sistema de amortecedores funciona. A ponte de Gibraltar, a tal que era impossível construir, permanece de pé. Tradução e dobragem nos estúdios da PSB. A ponte de Gibraltar, A ponte de Gibraltar, a tal que era de terreno. A ponte de Gibraltar, a tal que era uma pessoa que era de terreno. Obrigado.